Nesses últimos meses a gente está escutando um monte de palavras que muitas vezes são atribuídas ao Jung, arquétipos, complexo, ative seu arquétipo, aquela pessoa lá é complexada, qual que é o meu tipo psicológico, mas a gente está percebendo cada vez mais que praticamente nenhuma dessas falas, apesar de falarem que tem fundamento do Jung, não tem fundamento algum na teoria de Carl Gustav Jung. E por isso eu estou aqui para fazer um convite para você, venha se aprofundar na teoria de Carl Gustav Jung de uma forma mais tradicional, de uma forma profunda, conhecendo o que Carl Gustav Jung realmente estava falando em seus escritos. E para isso, gente, uma das melhores coisas que você pode fazer é se matricular na pós em psicologia junguiana do IJEP, no Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa. Lá tem professores, mestres e doutores, eu sou um dos professores, que ensina o Jung tradicional, que ensina a teoria da psicologia junguiana, a teoria da psicologia analítica, exatamente para você conhecer os temas de uma forma muito mais profunda do que essa forma leviana que a gente tem visto nas redes sociais. Se você quer conhecer e se aprofundar, eu recomendo muitíssimo esta pós-graduação, que eu mesmo fui aluno e hoje eu sou o professor. Acesse www.ijep.com.br e conheça mais sobre o nosso curso de pós-graduação. Um grande abraço.